Gostava de questionar, em primeiro lugar, porquê que esse assunto não foi trazido à reunião de Câmara, porquê que não foi ouvido o Conselho Municipal de Cultura, porquê que uma candidatura que foi feita aos fundos comunitários com determinados pressupostos, a meio, digamos, passado uns escassos três anos da obra ter sido feita, do restauro ter sido feito, da requalificação ter sido feita com um investimento significativo de meio milhão de euros. Passado esses escassos três anos, todo o seu conteúdo, toda a sua missão, todo o seu papel pedagógico sobre uma determinada época da história da cidade do Porto e da própria identidade do Porto, não é só questão da história do Porto, mas também da identidade do Porto, muito ligada à questão do romantismo, como nós sabemos, porquê que tudo isso foi destruído rapidamente, sem ninguém saber, e é dado conhecimento público através da comunicação da Câmara Municipal do Porto, por ocasião da abertura da Feira do Livro, em que a cidade fica a saber que o do Museu Romântico já não existe e foi substituído por uma galeria de arte contemporânea. Dizer-lhe que há aqui três problemas que não foram devidamente tidos em conta. O primeiro foi, de facto, esta mudança que o senhor diz que não é destruição, que pode voltar a ser o Museu Romântico, sem qualquer diálogo, por exemplo, connosco, aqui, mas, por exemplo, no próprio Conselho Municipal da Cultura, mas também com os agentes da Cultura. Em concreto, sobre este ponto, não houve. Em concreto, sobre este ponto, não houve. A segunda nota para lhe dizer, a segunda nota para lhe dizer, que, pronto, o senhor condenou já a nota que surgiu, não é forma de informar a cidade de uma mudança tão brusca de algo que é específico da cidade. Nós precisamos de ter também algo que nos diferencie das outras cidades. E ter o Museu do Romântico é algo que nos distingue de uma galeria de arte, seja contemporânea ou seja, porque ali não está só arte contemporânea, eu fui lá ver, porque não gosto de falar antes de ir ver. E o que lá está não é apenas arte contemporânea, porque está lá o Teixeira de Pascoais e outros, mas tudo isto, eu não diria tudo, mas algumas das coisas que lá estão podiam estar num diálogo com o que lá existia, se não tudo, pelo menos uma grande parte. Eu já vi isso em vários sítios da Europa e até do mundo, esse diálogo entre o mais antigo e o mais atual, porque esse diálogo é possível e é útil, e é importante que se faça. E aqui, além da mudança brusca, não houve essa preocupação do diálogo. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, queria pedir desculpa, pela forma como foi comunicada a abertura desta exposição que está a decorrer na extensão do romantismo, porque considero que a forma como ela foi feita é absolutamente intolerável e é de uma enorme soberba. E, portanto, eu não me conformo e peço desculpa porque eu sou responsável pela Câmara, sou responsável pelo Pelouro e acho que a comunicação foi absolutamente desastrada, provocatória. e eu não posso admitir, de facto, que as coisas sejam feitas desta maneira. Dito isto, queria deixar este ponto prévio. Queria dizer o seguinte, sobre verbas, porque aqui as questões das verbas são muito importantes, eu tenho aqui um documento que vai ser distribuído aos seus vereadores e que explica que nada foi perdido. Vamos lá ver, nós aquilo que encontramos, quando cá chegamos, foi que o museu romântico, aquilo que estava era numa situação de total penúria em termos das infraestruturas. Chuvia lá dentro, havia problemas com a rede elétrica, não havia mínimo de condições para aquilo estar em condições. E foi então, de facto, feita uma obra de requalificação, por um arquiteto que, aliás, já o veio confirmar publicamente e que toda a gente conhece, e essas obras e a requalificação da exposição permanente foram, de facto, sujeitas a uma candidatura. A exposição permanente, o que é que foram? Portanto, foram obras infraestruturais e depois recuperação da exposição permanente, nomeadamente nos pianos que lá estavam, que não funcionavam, nos relógios que estavam parados e num outro conjunto de aspectos cenográficos que eram absolutamente necessários. Portanto, em primeiro lugar, posso-lhe dizer, oito relógios em bronze, três pianos fortes do século XIX. Estas coisas tinham que ser feitas e foram feitas. De facto, não se pode ter piano e o piano não funcionava. Pronto, porque pode ficar lá muito bonito pousado. Há quem use piano para pousar as arras, mas de facto não funcionava. Portanto, queria dizer o seguinte, tranquilizar o executivo, dizer assim, nada disto foi perdido. Nós temos um documento da doutora Isabel Campos que vai ser distribuído e que foi feito em conjunto com a Direção de Cultura e dizer, aliás, salvo erro, mas está ali a doutora Sofia Alves, que em 2019, antes de se dar início a estes trabalhos atuais, este assunto foi tratado em reunião com a Comissão de Programação. Nessa altura, quando foram feitas estas obras, aquilo que foi feito foi uma profunda alteração cenográfica daquilo que lá estava exposto. foi encomendado, na altura, uma exposição semi-permanente, faz parte da nossa candidatura, ao Tito Celestino, que a senhora vereadora conhece bem. E já na altura, o que é que aconteceu? Houve peças que estavam nas coleções municipais e nos depósitos municipais, e, por exemplo, no Museu Soares dos Reis, mas que são nossos, que foram para lá, e houve outras peças que foram retiradas de lá, nomeadamente para a Casa Marta Ortigão Sampaio, onde estão. Portanto, já na altura, houve uma grande reinterpretação daquilo que era a exposição, não só a exposição, mas a museografia que lá estava. Nessa altura, isso foi altamente criticado. Houve alguém até que escreveu, na altura também, nesta coisa nova que é o Facebook, que o Presidente da Câmara gostava da Luxe, porque achava que aquilo parecia uma interpretação da Luxe, porque era demasiadamente social. De facto, havia sempre ali um problema. O Museu do Romântico, tal como estava, era apenas uma reinterpretação de uma forma de viver do século XIX. Portanto, fica claro, algumas coisas ficam claras. Queria também dizer que, sobre esta matéria, e sobre a matéria da extensão do romantismo, naquilo que é o Museu da Cidade, a única, houve alguém que foi inspirador relativamente a esta matéria. É a tese, que provavelmente conhece, de setembro de 2009, da Universidade Nova de Lisboa, de uma pessoa que por acaso chama-se Manuel Pizarro, mas é o Manuel João Moraes Sarmento Pizarro Bravo, que é adjunto da vereadora da Cultura de Lisboa. É verdade, eu não queria estar a ler, não queria estar a ler o que é, mas recomendo a leitura. Recomendo a leitura da página 15, da página 66 e 67. Sugere exatamente que, à volta daquilo que é o romantismo, é preciso não ter uma visão estática daquela casa e ir fazendo ali uma coisa de forma diferente. Porque a museografia hoje implica a apresentação. Isto era a mesma coisa, já que falamos em Serralves, era a mesma coisa que Serralves, como tem uma exposição permanente, ter que ter sempre a exposição permanente em exibição. Não tem. Da mesma maneira que na casa de Serralves, nós não temos que ter lá os móveis, móveis parecidos com aqueles que tinham o Conde de Vizela quando lá viveu. Nem vamos ter lá os mirós todos em exposição. A senhora vereadora sabe particularmente bem que nesta matéria é preciso fazer com que a rotação das pessoas que acedem a um determinado museu, a um determinado polo, tenham uma equação que lhes permita revisitar a cada ponto aquilo que é esta extensão. Bom, e salvo aguardando naturalmente o registro que eu faço de todas as opiniões que possam ser exprimidas, e não vou fazer uma avaliação do gosto do que lá está, queria dizer que nada do que aquilo lá está hoje, nem estará no futuro, é de uma galeria municipal de arte contemporânea. Porque a Câmara Municipal do Porto tem uma galeria municipal para arte contemporânea, que funciona, como sabe, ali próximo. Aquilo que nós pretendemos fazer é uma extensão do romantismo que de alguma maneira reinterpreta o pensamento de quem? Manela de Melo em 2001. Em 2001, quando Manela de Melo define os caminhos do romântico, o que é que a Manela de Melo queria? Queria fazer a ligação exatamente a todos aqueles polos que é aquilo que nós pretendemos fazer. Por alguma razão, se reabriram já os jardins da Casa Tate, reabilitados, que estavam fechados ao público. Durante este verão, decorreu lá um festival de música, exatamente para demonstrar que a Casa Tate, aquele contínuo, através da maciarinha, e depois que vai pelos jardins do Palácio Cristal, também eles restaurados, até à Casa do Roseral, que nós pretendemos abrir ao público, sempre que possível, já no outono, porque também ela foi alvo de uma intervenção, é explicar que aqueles são os caminhos do romântico da Manela. Que ela idealizou e que, de facto, nunca foram concretizados. Dir-me-á agora. Mas, então, o que é que nós pretendemos fazer ali? Pretendemos ter ali, durante exposições temporárias, que exaltem o romantismo no Porto. O romantismo no Porto, que hoje lá está exaltado, é, como sabe Júlio Diniz, com aquilo que é, a nosso ver, uma peça absolutamente fabulosa do romantismo, que tem a ligação com o exterior. Outra das razões pelas quais era preciso intervir naquela forma expositiva. Da forma que aquela forma expositiva estava, as janelas estavam empardadas, não se via a transparência. Se me perguntar agora sobre a exposição que lá está, eu não vou fazer avaliação de gosto. Só lhe vou dizer que o que lá está não é, em rigor, dizer que aquilo é uma exposição de arte contemporânea. Porque os desenhos de Teixeira de Pascoais, por exemplo, que lá estão, os textos de Teixeira de Pascoais que lá estão, que são da coleção da Câmara Municipal de Amarante, desafio a vê-los. Eles estiveram exibidos, julgo eu ao público apenas uma vez, quando foi Guimarães, capital europeia da cultura, mas não é propriamente... E se há alguma coisa que é romântica, é Teixeira de Pascoais. Aquilo que acontece com o herbário, o herbário tinha sido apresentado, apenas uma vez que eu me lembro, que foi no objeto de os seus discursos, já feito por nós. Era uma coisa desconhecida da cidade. E é uma coisa extremamente importante quando nós estamos a exaltar o Júlio Diniz, que a nosso ver é a representação mais romântica da cidade do Porto do século XIX. E depois também não se preocupem muito com os João Chaves. Eu sei que estão lá umas peças de João Chaves que incomodam algumas pessoas, mas, curiosamente, ninguém se incomodou quando, há uns anos atrás, por inspiração de Paulo Cunha Silva, mas com o dedo da Santa Casa da Misericórdia, ali no Mipo, foi colocado no exterior do edifício, o quê? Uma peça dos João Chaves, que faz a ligação ao barroco do museu. Esta ideia de quê? A arte contemporânea não se pode misturar com aquilo que é a história, com aquilo que é o romantismo, mas que é o barroco, parece-me a mim uma forma limitativa de ver. Dito isto, aquilo que nós pretendemos, afinal, o que é? É que naquela casa, sem perder a sua ligação, como digo, patrimonial, porque nada do património que lá estava foi perdido, as reservas da Câmara, o depósito da Câmara e o espólio da Câmara estão preservados. Podemos rodar lá e noutros locais, que eu já referenciei, aquilo que é uma tradição romântica do Porto. Dito isto também, a próxima exposição, por exemplo, já está programada para daqui, está a ser programada para daqui a 16 meses, vai exaltar o quê? Olhe, os tecidos, os papéis e os trajes daquela época, alguns dos quais estavam lá em exibição, outros não estavam porque estão nos nossos depósitos municipais e nós queremos exibi-los. Porque essa é, de facto, uma coisa extraordinária do romantismo. E vamos aproveitar, naturalmente, aquele equipamento para isto. Nós, por exemplo, na capela que hoje ainda está fechada, queremos ter uma representação permanente do rei que ali era, de alguma maneira, retratado e que ali viveu durante dois meses. Nós apresentamos isto à cidade, o Museu da Cidade, foi anunciado à cidade e foi amplamente debatido na altura. Foi apresentado à comunicação social há dois anos atrás. Depois, não é verdade que não tenha ido ao Conselho Municipal de Cultura, foi ao Conselho Municipal de Cultura em que durante uma hora e três quartos, salvo erro, a pessoa escolhida falou sobre o assunto do Museu da Cidade, explicou a sua extensão, explicou que era quase como uma rede de metro e explicou exatamente o que é que nós íamos fazer. Poderá dizer assim, ah, mas não disse especificamente que ia desmontar a exposição que lá estava? Não. Mas, quer dizer, não explicou. Agora, a verdade é que a exposição que lá estava, repito, para muitas pessoas, as pessoas já não iam há lá tanto tempo que achavam que a exposição que lá estava era a exposição que lá estava em 2017. Não é verdade. Ela tinha mudado. E eu saúdo que ela seja mudada. Agora, o que não podia ser, por isso é que eu lhe disse na altura, assim, tive a oportunidade de dizer assim, que não é verdade que se tenha quase esquartejado o museu. Não, ele está lá. Querem voltar a pôr. Nada se deitou fora. As coisas estão guardadas. Nós vamos ter o abrigo dos pequeninos, onde vamos ter reservas municipais visitáveis. Temos a casa Marta Ortigão Sampaio, onde temos algumas das peças que serão de lá. Há outras que estão em depósito no Museu Soares dos Reis e podem voltar. Não tenho nenhum problema. Tenho a certeza de uma coisa. Se voltássemos a fazer apenas aquilo e uma casa-museu dedicada a uma família romântica daquela época, acho que se fosse a senhora vereadora, de certeza absoluta que haveria coisas que queria pôr e outras coisas que não queria pôr. Eu acho que isto é bom discutir-se. E vai ser bom levar lá crianças e vai ser bom fazer uma feira de livros, como estamos a fazer. Gosto mais de ver a coisa pela positiva. E há uma coisa que eu tenho a certeza. A pessoa que eu escolhi para o Museu da Cidade, eu nela depositei toda a confiança e acho que o currículo que ele tem é um currículo suficiente para eu poder confiar e não ter que ter uma política de gosto. Porque devo dizer uma coisa. Eu não fui ver a exposição durante a sua montagem. Não fui. Não fui. E, portanto, confiei e acho que é uma pessoa confiável. A questão central aqui é que a comunicação foi o Museu Romântico já não existe. Está lá outra coisa diferente. E isso é a substância aqui. E, portanto, a questão é se isso é verdade na substância, independentemente da forma, de facto, não se compreende porque é que se acabou com o Museu Romântico. Outra coisa diferente é reformulá-lo sem acabar com o essencial do que é o Museu Romântico. E, portanto, parece-me que desta discussão que já todos compreendemos que era importante manter o Museu Romântico não necessariamente nos modos em que existia, mas com o seu princípio e que, portanto, o que eu espero que daqui resulte é que brevemente se reponha a ideia do Museu Romântico independentemente, como disse, com sugestões do género que a senhora vereadora acabou de fazer, mudando salas, mantendo outras. isso aí não vou pronunciar que não é a minha praia, mas o que me parece fundamental é que se reponha a existência. O Sr. Presidente vai-me dizer que nunca desapareceu, mas a comunicação não era essa. A comunicação é que tinha-se acabado com o Museu Romântico. E, portanto, acho que é importante, estamos de acordo, que se reponha os princípios do Museu Romântico com variações na exposição, mas isso é outra questão. Muito obrigado. Obrigado.